Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda ponteira de caca. Olha que bonitinho. Há um tempo atrás, alguns dias, há um tempo atrás, na verdade, eu trouxe uma capa de caneta, uma tampa, né, de caneta de cacto. Hoje eu vou estar trazendo essa ponteira, olha que linda. Tem duas florzinhas, super fácil de fazer. Espero que vocês gostem, tá? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal e também indique o canal para um amigo ou como uma amiga para que o canal possa crescer mais e mais e eu trazer cada vez mais coisas legais para vocês. Quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, que estará aqui na descrição do vídeo. Também quero convidar vocês a conhecer o meu blog, que estará também na descrição do vídeo e todas as informações sobre esse vídeo estará na descrição do vídeo. Para estar fazendo essa linda ponteira de cacto, eu estarei utilizando pérolas número 4 verde, rosa, pink e amarela, tá bom? E o nylon 040. Então, bora lá começar a fazer a nossa ponteira de cacto. Então, bora lá. Vamos colocar quatro pérolas verdes e não esqueça, gente, de deixar o seu like, tá? Seu like é muito importante para ele estar sabendo se vocês estão gostando do vídeo ou não, ó. Na quarta pérola a gente cruza, vai ficar assim, aí nós vamos colocar uma pérola na esquerda, uma pérola na direita e uma pérola na direita e uma pérola a gente vai cruzar. Aí, vocês lembram sempre que vocês têm que ir apertando, ó, para ela ficar certinha, porque se ficar muito largo, na hora que você colocar o seu lápis, vai estourar. Vai estourar. Ó, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Aí, novamente, ó, esquerda, direita, cruza na terceira pérola. Ó, contando as pérolas aqui do meio, nós temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós precisamos ter oito, tá? Nessa primeira parte. Então, a gente vai colocar, vem aqui, ó, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira. Aí, novamente, uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira pérola, ó. Vai sempre apertando, ó, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, agora, a gente vai colocar duas na esquerda, uma na direita. Com a na esquerda, você vai cruzar na direita e vai ficar aqui carreirinha com oito, tá? Aí, nós vamos dar continuidade, tá? Então, a gente vai colocar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, ó, ó, nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma de cada vez, tá? Ó, aqui, passo o nylon. Aí, vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Aqui, gente, não tem erro, tá? Essa parte aqui, você pode fazer tranquilamente, que não tem erro. Esquerda, direita. Cruza. Ó. Como vai ficando? Passa aqui. Esquerda, direita. Cruza. Esquerda, direita. Cruza. Aí, novamente, ó. Aí, novamente, ó, esquerda, direita. Cruza. Cruza. E passa aqui, ó, na última. E vamos colocar duas, uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. E, ó, como vai ficando, tá? Então, vamos continuar. Ó, duas na esquerda, uma na direita. Cruza. Vamos passar o nylon. Esquerda e direita, cruza. E aí, coloca a esquerda, direita, cruza. Ó, como vai ficando. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda, direita e cruza. E vamos colocar... Uma na esquerda, uma na direita e com nada à direita. Nós vamos cruzar na esquerda. Ó, aqui, como tá ficando. Aqui, a gente vai fazer mais duas carreirinhas. Eu vou dar uma adiantada pro vídeo não ficar muito longo e já volto com essa parte aqui concluída, tá? Ó, como ficou. Eu tinha feito essas três carreirinhas com vocês, dei uma adiantada com essas duas. Então, agora, a gente vai dobrar aqui. Vai pegar um pedaço, vai pegar um pedaço, uma pérola, e aí, ó, vamos passar aqui, ó. Ó, passamos aqui. Ó, nós vamos começar a fechar essa parte. Então, a gente vai pegar uma pérola, cruza, ó. Aí, passo o nylon em uma pérola, passo o nylon em outra pérola, ó. Aí, vem aqui, ó. Ó. Nós vamos colocando, ó, uma de cada vez e vamos fechando. Ó, uma pérola, cruza. Vem aqui, ó. Isso aqui, gente, não tem erro. Vocês podem ficar tranquilo que não tem erro, ó. Passo o nylon. Uma de cada vez. Pérola por pérola, ó. Viu? Vai fechando. Ó. E aqui, ó, a última, a gente passa, passa, ó. Ficou assim. Aí, vamos pegar uma única pérola. Vamos cruzar. E, vamos passar o nylon da direita nessas cinco pérola, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, até encontrar com a outra ponta. Ó, dois. Três. Quatro, cinco. Ó. Você vai ver que os dois nylon se encontram aqui. Aí, aqui, nós vamos dar dois nozinhos bem firme, ó. Você vai ver que ele vai ficar redondinho. Ó. Dei os dois nozinhos. Agora, vamos esconder o nosso nó. Pra ele não ficar aparecendo, ó. Ó, ele entrou dentro da pérola. Aí, vamos cortar o excesso do nylon. Peraí. Cadê? Opa. Vamos cortar o excesso desse nylon. Aqui. E aqui. Aí, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. E tá assim, amassadinho, você vai, ó. Você vai ver, ó, que ele já entra no lápis. Tá? E agora, a gente vai fazer essa parte e essa parte. Você vai pegar mais um pedaço de nylon. Aqui. Peguei um pedaço de nylon. Eu acho mais fácil deixar ele assim, dobradinho. Que aí, fica mais fácil pra vocês conseguirem fazer. Aí, nós vamos colocar... Vamos ver que eu pula essa primeira. Vem nessa segunda. Ó. Passei o nylon. Mas ele não quis. Aí, sai. Ó. Passei o nylon aqui. Vou deixar o nylon, é, aqui, ó. Ó. Ponta com ponta, tá? E vamos colocar, ó. Duas na esquerda. Uma na direita. Vou cruzar. Ó. Aí, vou passar o meu nylon na pérola. Nessa pérola aqui, ó. Nós vamos usar essas quatro pérolas aqui, ó. Ó. Essa, essa, essa e essa, tá? Então... Vamos lá. Vamos lá. Aí, coloca agora duas. Esquerda, direita. Cruza. Ó. Agora, passo o nylon aqui. Se você fez a tampa da caneta de cacto, você vai ter mais ou menos uma ideia de como que faz essa ponteira. Ó. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Na descrição do vídeo, a capa, a tampa da caneta do cacto. Pra vocês verem. Ó. Esquerda e direita. Cruza. Aí, agora, ó. Nós vamos passar nessa daqui, ó. Ó. Passo aqui dentro. Ó. Passei aqui. E... Vou vir... Opa. Agora, vou passar nessa, ó. Vou passar a pérola, o nylon nessa pérola. Aqui, ó. Aí, pego uma pérola. E... Vou cruzar. Ó. Como ficou... Essa primeira parte. Tá? Aí, agora, a gente vai repetir esse mesmo processo aqui. Vamos colocar... Duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Passo aqui. Ó. Esquerda, direita, cruza. Vamos passar nessa daqui. Esquerda, direita, cruza. E... Aqui. Ó. Nós passamos nessas quatro pérolas. Opa. Naila não tá querendo entrar aqui. Ah, entrou. Aí, vem aqui, ó. Põe uma pérola. E cruza. Ó. Como ficou. Aí, vamos pegar o nail da direita. Vamos passar aqui. O nail da esquerda. O nail da esquerda, a gente vai passar nessa, nessa, e cruzar aqui. Ó. Passei um. Dois. E vou cruzar aqui, ó. Ó. Puxa bem pra ficar bem apertadinho, ó. Aí, agora, a gente vai fazer aqui em cima. Vamos dar sequência aqui, né? Nesse módulo de quatro, tá? Aí, pega o nail, coloca duas pérolas na esquerda, uma na direita, cruza. Ó. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Nessa pérola aqui. Passa o nail. Nail. Ai. Quase caiu. Ó. O nail passou aqui. Aí, a gente vem aqui, ó. Esquerda. Direita. Cruza. Ó. Aí, nós vamos passar o nail. Aqui, ó. Nessa pérola. Passei, ó. Nail aqui. Aí, vamos pegar mais duas pérolas. Esquerda. Direita. E cruza. E vamos passar o nail agora aqui e aqui. O da direita. Ele vai andar duas pérolas. Uma. Peraí. Ó. Passei aqui. Agora, eu vou entrar aqui, ó. E, novamente, coloco uma pérola e cruzo. Ó. Tá? Aí, vamos novamente. Vamos novamente. Aqui. Vou colocar duas pérolas. Na direita. Uma na esquerda. Cruza. Vou passar o nail aqui, ó. Na esquerda. Passei. Vou pegar mais duas pérolas. Direita e esquerda. Cruza. Aí, vou passar o nail aqui. Pego duas pérolas. Pego duas pérolas. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Cruza. Aí, tá aqui. Aí, a gente vai passar o nail da direita. Ou melhor, da esquerda, gente. Ó. Passei aqui. Vou colocar uma pérola. Cruza. Ó. Agora, eu vou passar o nail da esquerda nessas três pérolas aqui. Ó. Uma. Duas. E terceira pérola. Você vai ver que os dois nylons se encontraram. Nós vamos dar dois nozinhos. E vou esconder o meu nó. Ó. Como ficou. Aí, agora, a gente vai pegar um pedaço de nylon. E vamos pular aqui, ó. Um, dois, três. A gente vai passar o nylon aqui. Ó. Já deixei ele meio que pré-passado. Vamos deixar o nylon, ó. Vamos deixar o nylon ponta com ponta, tá? Aí, vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Aí, vamos passar o nail aqui, ó. Nós vamos usar esse módulo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Nós vamos passar o nylon aqui. Aí, vamos de novo, ó. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Aí, passo o nylon. Novamente, ó. Aqui. Aí, coloca, ó. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Aqui. Aí, vamos passar aqui, ó. Também, ó. O nylon aqui no meio. E nessa daqui, ó. Ó. Passei aqui. Aí, vamos colocar uma pérola. Cruza. Ó. Como está ficando. Aí, novamente. Coloca duas na esquerda, uma na direita. Aí, cruza. Ó. Vamos usar esse módulo aqui de quatro, tá? Então. Ó. Então. Ó. Passei o nylon aqui. Esquerda e direita. Ó. Aí, vamos passar aqui. Coloca esquerda, direita, cruza. Ó. Aí, agora, vamos passar aqui e aqui. Nosso nylon vai andar duas pérolas, tá? Então. Bora. Opa. Bora fazer isso. Ó. Uma. Duas. Aí, pega uma pérola e vamos cruzar. Ó. Como está ficando. Aí, nós vamos pegar este nylon, vamos passar aqui, ó. Na ir da direita, na ir da esquerda, vamos dar. Vamos passar aqui, aqui e cruzar aqui, ó. Aí, aqui, a gente vai puxar firme, ó. Pra ficar bem apertadinho, ó. Ó. Aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos usar esse módulo de quatro. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado também. Então, bora lá. Coloca duas. Na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, passo na ilha aqui, ó. Ó. Passo na ilha aqui. Aí, coloca uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Aí, vem aqui, ó. Ó. Nessa daqui. Põe duas. Esquerda. Direita. Cruza. Ó. Passei nessas duas pérolas. Aí, vamos pegar uma pérola. Vamos cruzar. Ó. Aí, aqui, a gente vai fazer mais duas carreirinhas. Dessa daqui. Eu vou dar uma adiantada no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo e já volto, tá? Ó, gente, como ficou o nosso cacto. A nossa ponteira, ó. Coloca no lápis. Você pode deixar assim, um cacto, ou fazer essas florzinhas aqui. Eu vou estar ensinando a fazer essa florzinha também, tá? Do cacto, ó. Que é muito fofinha, fica. Então, eu vou estar ensinando a fazer ela agora. Você vai pegar um pedaço de nylon. A flor, você vai fazer da sua preferência, tá? Eu peguei duas, é, pérola pink. Você vai pegar cinco pérolas. É, cinco pérolas pink, ó. Quatro. Cinco. Aí, nós vamos dar dois nozinhos. Ó. Esse foi um dos jeitos mais fáceis que eu achei, tá? Ó. Dei os dois nozinhos bem firme. Vou esconder o nó. Pra não ficar aparecendo. Aí, eu vou ajeitar, ó. O cerco. Aí, corto, ó. O excesso do nylon, pra que ele não fique aparecendo. Cortei. Aí, você vai fazer duas, tá? Ó. Já tem uma pronta. E já tinha feito a outra, tá? Ó. Aí, você vai pegar um pedaço de nylon. Aqui, gente, não precisa ser um pedaço grande, tá? Você vai pegar um pedaço de nylon, vai pegar o miolo, a cor que você quer fazer. No caso, eu vou usar o miolo amarelo. Vou colocar aqui, ó. Uma pérola. Ó. Vai ficar assim. Vou passar as duas pontas do nylon aqui dentro, ó. Ó. Tá? Aí, você vai falar, Jéssica, mas não vai ultrapassar? Não. Ó. Como vai ficar? Aí, ó. Aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Eu vou passar. Ó. Aqui. Vou passar o meu nylon. E vou dar dois nozinhos. Aí, ó. A florzinha vai encaixar certinho, ó. Que eu quero que ela fique aqui. Aí, ó. Vem aqui, ó. Mais um nó. Ó. Dois nozinhos, ó. E ela fica firme. Aí, a gente vai cortar. Ó. Cortei o excesso do nylon, ó. Não fica aparecendo, ó. O nozinho. Aí, você vai pegar mais um pedaço de nylon. Aí, coloca aqui, ó. Passa. O nylon, o pérola. Ajunta as duas pontas, ó. Juntou. Aí, vem aqui, ó. Com a outra florzinha, ó. Tá? Aí, você vai pegar. Vou passar o meu nylon aqui, ó. Ó. Se você quiser pôr mais florzinha, fica, ó. Fica ao seu critério. Eu vou deixar só essas duas florzinhas, que eu acho que é muito fofinha. Já tá... Já dá um toque bem diferente, ó. Tá? Aí, corta, ó. O excesso do nylon. Peraí, ó. Peraí, que aqui ficou aparecendo. Pronto. Ó, como ficou a nossa ponteira de cacto. Espero que vocês tenham gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.